Eu vou falar a verdade, vocês cometeram uns crimes pesados Vocês cometeram as coisas que vocês não deveriam ter feito Vocês roubaram o biscoitinho da cozinha Vocês pegaram... Acho que eu vim dar uma case Não, 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 isso aí foi bom, isso aí foi coisa boa que vocês eram Mas vocês fizeram muitas coisas ruins Por que estão presos? Então eu tive que pegar metade de vocês e prender na minha prisão Metade só tem tipo um... É isso aí, tive que pegar metade deles, tá galera, tudo preso aqui Tudo preso na minha prisão, João E eles vão... Oi, tu me ameaçando aqui, ó Ah, estão falando que eu vou te pegar na porrada, hein Ei, pega na porrada, rapidão, rapidão Olha a porrada aqui Eu vou abrir, por aí Cadê ele? Então, meu Deus, não, policial Agora eu vou te deixar aí pra você sofrer Agora eu vou te deixar aí pra você sofrer Eita, quebrou a porrada, droga Como dizer que sou eu? Ela aprontou esse perigoso, tá galera? É o seguinte, eu vou libertar nossos presos, João Eu vou libertar nossos presos, tá? Eu vou libertar nossos presos Podem sair, galera, vamos sair aí Vamos simbora, vocês estão com medo Não tem mais ninguém, não Vocês estão com medo, não, não Jô, eles estão com medo, Jô, eles estão ficando com medo Pode sair, galera, pode sair, podem sair Vamos sair aí na prisão Vamos sair, todo mundo saiu? Deixa eu ver se todo mundo saiu, ó, faltou o Edu Vamos, Edu, sai daí Muito bem, muito bem Agora façam fila, vamos fazer fila Todo mundo em fila, galera Todo mundo em fila, todo mundo em fila Não me bata não Não me bata Leveu uma porrada aqui agora Isso, todo mundo em fila Fileira, fileira Bora lá Fileirinha, tem que estar tudo organizado Bora na Bia Fila? Bora na Bia Então é isso Ela tá falando ali, ó Todo mundo corre pro lado Bora pra fila, galera Bora pra fila, vamos lá Tá faltando um buraco Cara, quem falou isso Foi a Ana Bia A Ana Bia falou ali, ó Que vai todo mundo correr pro lado Né? Vê se pode Muito bem, muito bem Cuidado Eu sei do seu plano Eu sei do seu plano Viu, Ana Bia? Cadê ela? Ó, eu sei do seu plano Ó, a galera tá ficando com fome Acho que tá na hora do lanchinho, Jay Pera aí, não, não Fecha aí, fecha aí, fecha aí Tá fechado, tá fechado Pera aí, vem, vem Eu já tinha com o meu primeiro Vou pegar a cadeira aqui Deixa eu pegar aqui Uma cadeira pra mim, pra você Vou fazer uma mesa aqui Uma cadeira pra mim, pra você, Jay Ah, você já fez já Eu fiz aqui Vou fazer aqui uma cadeira pra mim, pra você A gente com o primeiro na frente deles Né? Vamos lá Fazer uma mesinha aqui Cala Me dá uma segunda aí Game Mode Zero Survive na frente deles Ó, me dá um aí Deixa eu pegar Eu esqueci de pegar Eita, meu Deus, te bateram? Você viu? Que isso? Biscoito Vê se pode Vê se tá no biscoito aí E aí, galera Tô comendo aqui na frente, você A gente com o primeiro Vocês agora Vem, ó, cá Vamos dar a comida que eles merecem Vamos dar a comida que eles merecem Vamos dar a comida aqui que eles merecem Vamos lá Tô dando comida aqui pra eles Tô dando comida aqui pra eles Todo mundo merece aqui um pouquinho de comida Vambora Toma aí, toma aí a comida Toma aí a comida Vamos lá, vamos lá Tá aqui a comida de vocês Não comam rápido Meu, galera Tá tudo se comendo, hein? Tá tudo comendo aí, Jay Tá tudo comendo Vou gravar pra eles aqui Ó, que eu vou gravar O que que você vai derrubar? O que que você vai derrubar? Pera, calma Eu tô jogando só de areia A refeição deles tá gostosa, né? E você tá jogando alga, né? Você tá jogando alga Você tá jogando alga pra eles, né? Boa, galera Tô satisfeito E aí, galera Vocês estão satisfeitos? Jay Você não tá botando a menina na solitária, né, Jay? Tá querendo criar multinha aqui Você não tá querendo botar a menina na solitária, né, Jay? Você não tá... Você não tá botando a menina na solitária, né? Não é minha, passa Eu tenho humor aqui Tô bravo, tô bravo Ela até saiu do jogo, João Ela até saiu do jogo Que afronta Que afronta Ela fugiu Ela fugiu da solitária, Jay Peraí, deixa ele fechar a porta Eita, Jay Eita, Jay O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ele tá marrindo de você ali Quebrou a alavanca ainda Ele ficou sozinho Ele ficou preso sozinho na solitária O pessoal Você não prendeu o biscoitinho aí dentro da solitária, né? Meu, ficou preso ali dentro da solitária Tá cuidado, meu amigo Que controle Você destou bem, hein, Jay? Acho que ele ficou bem destrado, hein, Jay? Vou levar a galera pro parquinho Vou mexer, vou pro parquinho Vamos embora, galera Só tem que encaixar com o parquinho Só tem que encaixar com o parquinho Porque a gente tem uns pênis no corredor É isso aí, galera Todo mundo amigo, hein? Todo mundo amigo Então, a galera tá ansiosa aqui, Jay Galera tá ansiosa aqui O João tá brigando com a galera aí Porque eu tava falando que odeio ele A galera tem medo Ele é um policial mau Eu sou um bonzinho, galera Eu sou um policial bonzinho Não, eu tô acompanhada Me dá boa aqui Eu sou um policial bonzinho Eu sou um policial bonzinho Tome Puxa todo mundo Da TPM, puxa todo mundo Tá bom, Jay Tá bom Tô indo Tô indo Relaxa Opa Chega Opa Então, Jay Chegamos Chegamos Tudo bem? Hora de brincar Então, o bagulho é o seguinte Quem soltar a melhor piada Vence Eles podem quebrar blocos agora? É isso, Jay Como que eu acho Eles podem quebrar blocos agora? Jay Você não tá fazendo ação unitária Só pra ler, né? Você não tá fazendo Oh, bichinha da ler Ai, meu Deus Eu vou dar um brinquedinho pra ela Toma um brinquedinho Olha aí, policial Ficou no soltar, meu Deus Eu vou dar uma tocha de ela Ela precisa de luz Deixa eu dar uma tocha pra ela Toma uma tocha Vou dar uma tocha aqui pra ela Pronto, agora ela pode chegar Pelo menos Ô, bichinha, fala Cadê o pessoal? Oh, oh A galera tá fugindo Pessoal Que isso? A gente tava aprisionando o olho E tá todo mundo fugindo Cadê o pessoal? Galera, o que vocês tão fazendo? Ô, ô, ô Ô, o que vocês tão fazendo aí? O que vocês tão fazendo aí? Tá todo mundo fugindo Ai, galera, tá tudo fugindo? Tão fugindo pra biblioteca? Vê se pôde uma coisa A gente tava muito ocupado Com o... Jay Jay Olha essa crazy girl aqui Ela tá abrindo a porta de tudo O que você tá fazendo? Eita, meu Deus O que você tá fazendo? Ô, ô, ô Volta, volta O que que você tá fazendo? Volta aqui Volta aqui O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Eu vou fazer uma loucura Jay A gente perdeu o controle A gente perdeu o controle da prisão, Jay A gente perdeu todo o controle Você perdeu Meu Deus Tá todo mundo O que que vocês tão fazendo? Ok Eu fiquei dentro também Boa Resolvido Tudo Completamente Resolvido É isso aí, galera Vocês tão presos agora Boa Eita, meu Deus Agora Eita, eita, eita Eita O que a gente faz? Lava ou água? Meu Deus Vamos fazer um terror Primeiro com a lava Depois a gente botou uma água Não, não, pera aí Eu tenho ideia, eu tenho ideia Ó Vamos fazer Eita, pera Melhor Melhor ainda Melhor ainda Melhor ainda Melhor ainda Ó E aí, galera Vocês tão tudo desesperado aí Quem aí, RamuJB? Eu acho que ninguém respondeu Eu Jundão Eu 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 Que aí, RamuJB? Eu Então tomou TNT Ai, meu Deus Quê? Eles usaram brinquedinho do intervalo Bola de neve Tão surpreendendo a plataforma Eles começaram a fugir daqui Que que é isso? Eles tão no pé da prisão, Jay Isso não é muito bom, não Isso não é bom Isso não é bom Jay Isso definitivamente não é bom, não Cadê metade da galera que tava aqui? Cadê Cadê o pessoal que tava aqui? Tô observando o biscoitinho que caiu na cerca elétrica, Jay Que isso? Biscoitinho Ela não tá na cerca elétrica, não Ele caiu na cerca elétrica A Leia aqui também, ó A Leia, a Leia Eu acho que ela é dona desse plano inteiro Jay Eu acho que Eu acho que ela tá arquitetando esse plano inteiro Vou botar eles pra trabalhar na cozinha Eu vou botar aqui eles pra trabalhar aqui na cozinha Deixa eu botar aqui e dar um carvão Vou trabalhar Quero bolos Bora, galera Quero todo mundo fazendo bolo agora Bora, Jay Eu quero eles trabalhando aqui no bolo Faça um bolo aqui pra mim agora Você tá meio bravo Faça um bolo Quero todo mundo fazendo bolo Bora fazer bolo Faz bolo aí agora Vambora Faz bolo Bolo, bolo, bolo Quem tá trabalhando meu bolo aqui? Vocês tem o material suficiente pra fazer bolo Você tá vindo um policial muito bravo Agora eu quero bolo Quero comer bolo, Jay Quero comer bolo 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 A galera quer brisa de leite De bolo Meu Deus, velho Fabrica suas próprias coisas Vamos lá Bora lá, pessoal Faz aí Faz aí Vamos lá Fabrica aí, galera Faz aí meu bolo Faz meu bolo Cadê o pessoal fazendo meu bolo? Vou botar umas vacas aqui Vou botar umas vacas Vou botar Vou dar mais leite pra ninguém, não Vou botar a vaca aqui E cada um pega o seu leite Cada um vai atrás do seu leite aqui Cada um atrás do seu leite Eu não quero mais saber, não Vamos embora Pega aí Pega aí Eu quero que todo mundo pegue o seu leite aí agora Que é isso? A menina fugiu Mu Tá fugindo todo mundo Ei Que? A galera tá com o biscoitinho e fugiu A lei fugiu com ele Que é isso? Vocês fugiram? Eles fugiram quando a gente tava falando De fazer bolo Eu não acredito Meu plano Deu certo Que plano, Jay? Você foi um policial mal Que plano? Que plano? A galera tava tudo fazendo bolo Tava todo mundo fugindo Ei Que é isso? Pessoal, volta aqui Galera, volta aqui Galera, volta Ai, galera Tudo fugindo, Jay Que que é isso? Ai, meu Deus Matei um Eita, desculpa Que que é isso? Jay O que que você tá fazendo? Foge, galera Jay Você me botou pra fugir também Que que é isso? Que que é isso? Não, você não Você não O Jay O que 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 é? O que que é? O Edu fez o bolo O Edu fez o bolo O Edu fez o bolo Obrigado, Edu Pelo bolo Cadê o bolo? Obrigado pelo bolo, Edu Obrigado pelo bolo, Edu Ele me fez o bolo Hoje, galera Ele me fez o bolo Não, pessoal Não, eu fiz o bolo aí Não me abandonem Galera Galera, cadê vocês? Pessoal A gente todo mundo tá fugindo Ninguém tá fugindo? A galera tá fugindo aqui, ó Meu Deus Todo mundo tá fugindo aqui Ela tá mais morrendo que fugindo Ei, tá todo mundo subindo no barco Não, você não Você não Eu vou também Deixa eu ir, Jay Fica na água Deixa eu ir também Deixa eu ir também, ó Ó, galera Que isso? Meu Deus Meu Deus A galera tá chegando A galera falando que o prisioneiro Cansou o barco Jay, esse barco aqui de fuga É o barco de fuga Parece que fugir Meu Deus Só que tem pra ninguém Sabe como ativar o barco Ok É, quem vai pilotar esse barco? Agora eu botei tudo em ordem, galera Botei tudo em ordem Todo mundo preso aí agora Até o JV que ele tava arrumando um plano com eles agora E agora vocês vão estar tudo presos O que que você tá batendo aí agora? Não deu, galera Tava tentando fugir da minha prisão Não tava dando certo Eu sou muito brava mesmo, Jay Eu cansei dessa palhaçada Tá? Deu pra mim Vocês vão ficar tudo presos aí agora Não quero mais saber de vocês Tá bom? É isso aí Vão lá Vão cagar O que que você tá fazendo, Jay? Comigo, comigo Tô contando a galera aqui Rapidão Dois, um... Ei! Jay, o que que é isso? O que que é isso? Jay Ele morreu aqui ainda Jay, o que que você tá... O que que você tá fazendo? Jay Tô fugindo da minha galera Jay, o que que você tá fazendo? Jay Eu não quero mais saber Eu tô fugindo com você, Jay Jay Jay, não Bora galera Foge todo mundo Jay, o que que você tá fazendo? Meu Deus Você tá fazendo todo mundo fugir Quem fugiu, fugiu Quem não fugiu, ficou pra trás Eu vou chamar vocês A galera tá tudo fugindo, Jay A galera tá... Não, não, não Não Tá todo mundo fugindo Ok, não deu muito certo esse negócio Vamos roubar a casa dela Que? Não Que? Que roubar a minha casa, galera? Volta aqui Pessoal Pessoal Eu tô tão triste Tá todo mundo indo embora Tá tão bom Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Eu espero que tenham gostado dessa tentativa de cuidar da minha prisão Não deu tão certo Mas eu espero que vocês tenham gostado Deixa muito lá que vocês gostaram E se vocês quiseram mais disso de escape da prisão Deixa o like aí embaixo Comenta aí embaixo se vocês quiserem mais participar desse vídeo É só ficar ligado no Twitter que eu posto vídeos lá e tudo mais Os efeitos e tudo mais lá Comenta aí embaixo se vocês acharam Que ela já tenta aquela edição Comenta aí temas que a gente pode fazer com vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau